Minha mente nem sempre tá lúcida, Fete me deu a voz Minha mente nem sempre tá lúcida, fez ela se afastar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar E quem? Ela é mulher, o tipo de mulher que se entrega na primeira Mas ela não tem segundo para esse, ela terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é patrícia, ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu passa na prega, ela se apaixona na segunda e pega ali Ela é a terceira, ela é discreta, adulto, é bom livro Serão dos animais, a linha é só um bicho Minha mente nem sempre tá lúcida, Fete me deu a voz Minha mente nem sempre tá lúcida, Fete me deu a voz Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Deixa eu te levar pra ver o mundo entender Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Porque ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira Mas melhor é na segunda e paraíso é na terceira Ela tem fronça, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma coisa Mulher de verdade é a vida, ela é daquelas que não cansa na primeira Se apaixona na segunda e pega a linha na terceira Ela é descreta do que o amor que você ama Mas tá ligado só no bicho, minha mente é em cima Minha mente é em cima e da luz Meu filho ela se afasta, mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Concer o mar Vai voltar Fazer a vida, o melhor que passa a ser Traraçar um rumo do link em direção ao sol Me sinto muito bem quando vejo o pôr do sol Aqui, só pra fazer nascer a luz Oh baby, a luz Vamos, gente, alegria Minha mente vem sempre tão lúcida Perte a medo do amor Minha mente vem sempre tão lúcida Perte a medo seu coração O país é tão bom O país é tão bom Vamos, gente, alegria